Bom, telespectador, você vai construir a sua piscina, você tem que ter uma empresa séria por trás de todo o projeto, desenvolvimento, acompanhamento e a entrega da piscina. É como se você entregasse as chaves para o dono ou do carro ou da casa, a piscina também faz parte desse mesmo processo. A Campestre Piscinas foi fundada pelo Newton Bezerra há quantos anos, Newton? A Campestre completa agora em agosto 20 anos no mercado. Já tem pelo menos umas 3 mil piscinas entregues, dentre essas parques aquáticos, academias, inúmeras piscinas residenciais, um trabalho também efetivo a título de assessoria para arquitetos, engenheiros, na parte de equipamentos também, a gente está procurando agora entrar nesse mercado com tratamento de água, revestimentos diferenciados que já era o nosso forte. O principal que aconteceu durante esse mercado foi uma mudança que o mercado vem buscando hoje piscinas menores também. Então a Campestre pensando em manter a mesma qualidade e o respeito que tem com os concorrentes e o compromisso com o consumidor, foi a partir desse ano trabalhar com a piscina em alvenaria armada, dando as mesmas garantias do concreto armado. Então a Campestre se propõe hoje a executar piscinas pelo menos até 40, 50 metros quadrados, analisando o terreno, trabalhando de uma forma técnica diferenciada, construindo as piscinas em alvenaria armado, além do nosso carro-chefe de piscinas em concreto armado, com as mesmas garantias. Somos filiados ao CREA, filiados à ANAP, sede própria, um departamento muito grande de projetos arrojados, piscinas personalizadas, enfim, tem toda uma estrutura de construtora para atender o cliente específico de piscina. O que eu acho um dado importante do Newton e da toda a equipe da Campestre Piscinas, a equipe de arquitetos que desenvolvem os projetos, é que se você tiver o seu espaço onde você queira colocar uma piscina, a Campestre vai saber, dentro de todos os projetos que ela já desenvolveu, qual que é a melhor piscina para se encaixar no seu terreno. Até nos espaços mínimos que você nem imagina que é possível construir uma piscina, a Campestre desenvolve um projeto. São quantos projetos que vocês têm no seu portfólio para atender o mercado? A gente acaba criando uma dúvida tremenda no cliente. São inúmeros projetos, pelo menos 90 projetos de imediato disponíveis no nosso site, mas o grande macete, o chavão do negócio é esse departamento técnico. Como você mesmo colocou, a gente tem toda uma estrutura para desenvolver uma piscina personalizada, uma piscina que tenha uma acessibilidade, uma piscina onde você prevê uma boa iluminação, um bom aquecimento, o melhor formato, a relação custo-benefício disso tudo. Isso é um diferencial exclusivo da Campestre. Então, é buscando isso que a gente conseguiu essa qualidade, a satisfação do cliente. E o que eu digo, a piscina é para você poder usufruir junto com as pessoas que você gosta. Então, esses projetos desenvolvidos pela Campestre atendem às necessidades do perfil de cada um que vai fazer a sua piscina. E outra coisa, uma piscina de concreto armado e de alvenaria armada, o que ela faz? Ela agrega valor ao seu imóvel. Uma casa com uma piscina de concreto armado, ela tem uma outra valorização quando se faz uma avaliação imobiliária. Exato. É inegável isso, realmente você consegue agregar valor, é investir no seu lazer e agregar valor ao seu imóvel. A gente possui uma equipe comercial, técnica, totalmente capacitada para fazer visitas sem custos, desenvolver projetos sem custos. É um diferencial de mercado, é uma exclusividade de Campestre. A gente vai estar sempre à disposição, atualizando o site, com vendedores, hoje um atendimento online é um diferencial. O Brasil todo, né, Nilson? Exato. A Campestre trabalha o Brasil todo. Vai avaliar custo-benefício, dimensões de piscina, mas a proposta é atender a nível Brasil. Parques aquáticos, clubes, piscinas em condomínio, piscinas residenciais, quer dizer, eu acho que hotéis, hotéis é um segmento que vocês também atuam bastante. É importante deixar o endereço eletrônico aqui da Campestre para você entrar no site e ver quantos modelos a Campestre desenvolveu ao longo desses 20 anos de piscina. A Campestre é uma referência nessa feira, que é a principal feira aqui da América Latina, ligada a esse setor. Newton Bezerra e a sua equipe vai estar à sua disposição para te atender em qualquer lugar aqui do Brasil. Obrigado, Newton. Obrigado. Vamos estar sempre à disposição.